Fala pessoal, eu vou ensinar a vocês como regular o farol do Agile Se vocês verem, vocês conseguem ver que tem uma abertura, tanto que o meu dedo, olha só Preciso passar um dedo quase em tudo aqui, olha Agora assim vocês conseguem ver melhor E o outro, tá pra dentro, tá pra fora, uma boa parte, ó Preciso passar o dedo também Vou ensinar a vocês como regular Esse aqui é um Agile, tá, pra quem tiver dúvida, acha que é uma montana ainda Vocês vão começar de uma chave igual essa Esse ponto aqui, ó Vocês vão vir aqui, ó Opa Se eu tô com uma mão só é complicado Deixa eu Aqui ó, vocês vão Afrouxar esse parafuso aqui, ó Não precisa afrouxar muito não Assim já tá bom já Bota aqui, ó Prontinho Vocês vão fazer o que? Vocês vão forçar Vou botar aqui Vou botar aqui a triba Para o celular Vou botar aqui Vou botar aqui vocês vão fazer o que vocês querem e olha já deu uma baita diferença aqui ó ó meu dedo já nem passa ó olhinho ali esse já é normalzinho mas o outro lado é o mesmo esquema é só frouxar o que é que é o que é que é o que é Esse aqui eu vou colocar aqui para ele poder levantar um pouquinho E nesse jeito, olha, uma baita diferença, ele nem fica muito para dentro Fechando então pessoal, é isso aí, qualquer dúvida vocês podem fazer as perguntas no vídeo que eu respondo Valeu!